E aí gente, bem-vindos ao canal. Aqui você fica por dentro dos babados do BBB 22. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando os babados do reality e deixe seu like. Vamos ao vídeo. Paulo André Camilo ficou confuso ao ler o texto da ação de um dos patrocinadores do Big Brother Brasil 22. O atleta olímpico levou bronca da produção e teve que lê-la mais três vezes antes que a comida fosse liberada. Os participantes ficaram maravilhados com a dinâmica especial do carnaval durante o almoço desta terça-feira, 1º de março, e ainda ganharam fantasias especiais. Como líder atual, Paulo André é responsável por apresentar a ação. O velocista leu rápido demais na primeira vez, comeu algumas palavras e pronunciou outras incorretamente. Assim que ele terminou de falar, a voz parecia repreendê-lo. Por favor, diminua a velocidade e releia o texto, ele ordenou. Leia devagar, sugeriu Pedro Scooby. No entanto, o paulista ficou nervoso e leu mais rápido ainda. Mais uma vez, sugeriu já de Picon, quando Paulo André usou a palavra errada. O atleta conseguiu ler corretamente na quarta tentativa. Os confinados comemoraram a leitura certa e foram liberados para comer. Nas redes sociais, até mesmo os administradores de Paulo tiraram sarro da atrapalhada dele. Para vocês, dividirem a alegria e, claro, os produtos Mega do Mac. Partiu Mega-Mec Bloco? Uhul! Mega-Mec! Uhul! Vamos ler de novo. Vai ler de novo. Ah! Tu errou. É, lê com calma. Lê com calma. Lê com calma. Lê com calma. De novo, volta, volta. Vai lá! Fala, P.A. Olha só essa novidade. Agora o Mac tem produtos tamanho Mega para comer sozinho ou dividir com a galera. E as embalagens dos produtos Mega são recicladas, feitas de papel 100% certificado. Afinal, compartilhar os produtos também é consumir menos embalagens. E para curtir esse Mega-Momento, o Mac... Porra, o Mac... Volta de novo, volta de novo. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar.